Ele afirma que nessas viagens Eduardo Cunha usa cartões de crédito pagos com recursos de contas secretas mantidas pelo deputado na Suíça. Fantástico foi conferir onde mora tanto luxo. Gastos luxuosos em alguns dos destinos mais caros do mundo. Restaurantes renomados, hotéis sete estrelas e roupas de grife. Essa era a rotina de consumo do presidente da Câmara dos Grados, da mulher dele, Cláudia Cruz, e da filha, Daniele, quando viajavam para o exterior. É o que revela nova denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na sexta-feira, que mostra as despesas da família Cunha com cartões de crédito pagos com recursos de contas secretas mantidas pelo deputado na Suíça. Entre 2013 e fevereiro de 2015, a família de Eduardo Cunha fez nove viagens internacionais. Miami, Orlando, Nova York duas vezes, Lisboa, Barcelona, Paris três vezes, Zurique, Roma, Dubai, São Petersburgo. Em pouco mais de dois anos, os gastos totalizaram mais de 880 mil reais. No Réveillon de 2012 para 2013, em Miami, Eduardo Cunha desembolsou o equivalente a mais de 152 mil reais em valores atuais. Ficou hospedado nesse hotel. The Perry, um dos mais luxuosos dos Estados Unidos, um condomínio na beira da praia mais badalada da cidade. Valor dos nove dias, 23 mil dólares, mais de 82 mil reais. Mais de quatro vezes e meia o salário de deputado federal de Eduardo Cunha na época, 18 mil reais. Os gastos mais vultuosos de Eduardo Cunha e da família dele nessas viagens internacionais eram em lojas de grife. Apenas em roupas e acessórios, a família gastou no cartão de crédito o equivalente a meio milhão de reais. Em Miami, fizeram compras nesse shopping de grifes de luxo, pouco frequentado por brasileiros. Quem chega aqui é recebido por essa escultura avaliada em 7 milhões de reais. Yara Gouveia foi sócia de um restaurante dentro do Bal Harbour. É um shopping de realmente ricos e milionários que frequentam celebridades do mundo todo, porque tem as mais diversas famosas marcas. Nesse período, Eduardo Cunha, a mulher e a filha viajaram pelo menos duas vezes para Nova York, em fevereiro e em setembro de 2013. Circularam por endereços luxuosos.